Agora, Amanda Campos está lá nesse momento, é uma notícia urgente. Amanda Campos, bom dia. Cinco bombeiros atropelados, o que aconteceu? Me conta aí. Marcão, bom dia pra você e pra todo mundo. Uma tragédia aqui na Anguera, exatamente no quilômetro 19, no sentido da capital paulista. Olha, essa equipe do corpo de bombeiros veio até aqui, por quê? Porque houve, num primeiro momento, um capotamento. Dois carros envolvidos em um capotamento aqui na Anguera, Marcão. E quando esses bombeiros estavam sinalizando a pista, a gente vê pelas imagens do Márcio Ronald, ainda um cone aqui, várias viaturas, pelo menos cinco homens da corporação acabaram sendo atropelados, Marcão. O Águia acabou de levantar voo aqui, porque estes cinco bombeiros foram encaminhados para um hospital de referência com fraturas graves. Eu conversei com o sargento da equipe da Polícia Militar, que chegou aqui também. Eles ainda estão apurando, por isso não entraram ao vivo, preferem não entrar ao vivo com a gente. Mas eles disseram, Marcão, que essa informação está confirmada. Homens da corporação que haviam parado aqui, exatamente no quilômetro 19 da Anguera, no sentido da capital paulista. A gente vê que, por causa desse acidente, as três pistas estão isoladas. E o tráfego de veículos, pelo menos aqui na local, o Márcio Ronald mostra também que já é bastante expressivo. Muitos caminhões, muitos automóveis que estão desviando seus trajetos agora fazem fila aqui nesta pista. A gente mostra também que o pessoal aqui da Autobahn, que é a concessionária responsável pela administração das vias, também estão aqui ajudando na administração dessa tragédia. Marcão, ali na pista, a gente aproxima para mostrar para o nosso telespectador o quê? Os equipamentos de segurança, os equipamentos do resgate, então, para salvar as cinco vidas dos homens da corporação. Neste momento, pelo menos as informações preliminares não dão conta de mortos. Então, eles estão vivos, lutando por suas respectivas vidas. Aqui, Marcão, é um salvamento realmente dramático. O Águia acabou de levantar voo. Neste momento, os homens da corporação param um pouco o trânsito para atravessar para o outro lado. Eles estão realmente, olha, neste momento, Marcão, olha, estão desvirando um dos veículos envolvidos neste primeiro acidente, que culminou no atropelamento de pelo menos cinco homens da corporação. Muita gente para, por enquanto, para dar uma olhada em tudo o que está acontecendo. Olha a roupa, a roupa de um dos soldados dos bombeiros, Marcão. Ainda está aqui, marcas de sangue no chão. Olha, é uma cena lamentável, uma cena dramática, Marcão. Olha, a banda Campos está lá trazendo todas as informações para nós, porque foi agora, e ela passando pelo local, foi nesse momento que ocorreu. Inclusive, o carro está tombado aí, ó. Você que está acordando agora, chegando, até mesmo o helicóptero, o Águia foi acionado, cinco bombeiros feridos aí nesse atropelamento. Agora, uma notícia urgente aqui da rodovia Iaguera, do quilômetro 19. Como vocês estão vendo ali, ó, uma movimentação em busca pela vida desses bombeiros. A banda Campos me disse que eles não correm risco de morte, mas acabaram perdendo muito sangue, pelo que eu vi ali, ó. As equipes da polícia rodoviária estadual também, dando todo o apoio desse trabalho que está sendo feito. Outras equipes de médicos e paramédicos chegando no local. Ô, Amanda, o helicóptero Águia já saiu daí com os bombeiros, ou ainda continua próximo à região? Acabou de sair daqui, Marcão. Quando a nossa equipe de reportagem estacionou aqui no quilômetro 19 da Ianguera, no sentido da capital paulista, nós vimos o Águia levantando o voo. Nós não temos informações sobre o estado atual das vítimas, sobre o estado atual desses cinco homens do corpo de bombeiros. As informações preliminares, passadas pra gente com exclusividade por parte da polícia, dão conta de que eles tiveram ferimentos graves, tá, Marcão? Eu volto com você. Olha, obrigado, Amanda Campos.